Na Praça do Trabalhador, em frente ao Terminal Rodoviário de Goiânia, encontramos padrões elétricos sem relógios. Muitos estão com tampas abertas ou quebradas. Vimos painéis com várias tomadas utilizadas para levar energia até as bancas. Encontramos ainda fios suspensos ou no chão e ligações elétricas expostas ao alcance até de crianças. O perigo na feira hippie está por todos os lados. Difícil mesmo é saber quem paga a conta da energia consumida pelos feirantes. Vários feirantes que conversaram com nossa equipe informaram que a associação que administra a feira cobra R$ 15,00 por semana ou R$ 60,00 por mês de cada banca para ter direito a tomadas e uma lâmpada. Esse recibo comprova que o pagamento é feito para a associação que administra a feira. A cobrança é feita por funcionários uniformizados com colete que passam de banca em banca toda semana para receber a taxa de energia. Hoje a banca, como no caso bancas de roupa, banca comum, é R$ 15,00 por semana para ter direito a uma tomada, no caso um ventilador, uma lâmpada e só. E só tem direito a isso, a uma lâmpada e um ventilador. Então ali por mês acaba pagando R$ 60,00 só de iluminação. Sim, bancas comuns R$ 60,00. E se for lanchonetes, restaurantes, aí cada um vai pagando cada vez mais caro por cada equipamento que tem. E a energia é essa mesma que é ligada nos postes aí? Exatamente. Ou seja, paga para a associação, mas a associação não estaria pagando para a companhia? Exato, não tem, porque você vai nos padrões, não tem nem relógio. Uma ligação direta? Uma ligação direta. Estima-se que cerca de 4 mil bancas funcionam na feira RIP nos finais de semana. Se cada banca pagar R$ 15,00 por semana ou R$ 60,00 por mês, a arrecadação com as taxas de energia chegaria a quase R$ 250 mil por mês. O presidente da associação que administra a feira RIP diz que o valor arrecadado atualmente com o fornecimento de energia para os feirantes não chega nem próximo desse valor. Valdivino da Silva afirma que dos quase 4 mil feirantes, pouco mais de 100 pagam a taxa de energia para a associação, o que rende em média R$ 1.600 por semana. O feirante também tem que conscientizar que se ele usou uma maquininha ou um celular, ele está usando a energia. Ele não pode, na hora que um colaborador não está no corredor, ele vai lá e desliga rapidinho, esconde o colaborador, já viu de longe o que ele estava usando e aí vira aquele princípio de tumulto nos corredores da feira. Então isso não pode acontecer. Quem usa energia tem que pagar a energia. Do valor arrecadado com a taxa de energia, o presidente da associação alega que ainda precisa pagar para os eletricistas que fazem a instalação da energia para as bancas e até os funcionários que fazem a cobrança entre os feirantes. A distribuição de energia elétrica aqui na feira RIP é um verdadeiro quebra-cabeças. No total, existem sete padrões, como esses aqui, utilizados para abastecer a cerca de 3.500 bancas que funcionam aqui. Tem esse padrão que fica bem aqui do lado, tem aquele outro lá próximo à base da guarda municipal, tem esse outro também que fica aqui. São sete padrões utilizados para abastecer aqui a feira. Um deles é esse aqui, que está inclusive aqui, a gente pode ver, que fica aqui nesse poste bem em frente a 44 e ele liga a energia que vai abastecer lá a parte mais próxima ao centro ali da feira RIP. Agora tem um detalhe, desses sete padrões instalados aqui, quantos são administrados pela associação? Olha, são três padrões que são administrados pela associação, mas tem outros que inclusive estão no nome da associação, mas não é administrado por nós. Inclusive, quando eu cheguei à presidência da associação, no primeiro mandato, eu até tentei buscar algum documento, algo nesse sentido, mas não encontrei, mas conversei com as pessoas, tive uma reunião com eles e eles estão aí explorando esse serviço há mais de 20 anos. Então, assim, eu não fazia parte da associação nessa época. Então, assim, hoje quem vai definir essa situação todinha, hoje eu acredito que é equatorial. saber se vão continuar, se não vão. O que a gente tem a falar aqui é o seguinte, se vão continuar, tem que sair do nome da associação, porque hoje o nosso advogado nos orientou que se alguém acontecer um acidente nesses padrões que está no nome da associação, mesmo se a associação não administrá-lo, eu vou responder por isso, então eu não quero isso. Agora, na verdade, o seguinte, você falou que são três grupos que exploram, que acabam recebendo a energia. Tem associação que recebe de três padrões. Quem que recebe dos outros? Aí são terceiros, pessoas que, na época de outras gestões, ganharam esses padrões para administrar. Não foi na minha gestão e essas pessoas continuam aí hoje explorando esse serviço. O presidente da Associação dos Feirantes, da Feira RIP, afirma que cerca de 40% dos donos de bancas não pagam pela energia utilizada. Muitos recorrem ao chamado gato, que são ligações clandestinas. Valdivino mostra os comprovantes e diz que o valor arrecadado com as taxas não dá para pagar as contas em nome da associação. Tanto que as contas de dezembro e janeiro tiveram que ser renegociadas com a empresa de energia. Quase R$ 9 mil foram parcelados em sete vezes. A energia hoje não está chegando nem a empatar. Nós estamos perdendo. Estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Então, a ponto de parcelar contas junto à Equatorial agora. Nós tivemos recentemente que parcelar algumas contas. O presidente da associação afirma que como os padrões ficam na praça do trabalhador, qualquer pessoa pode utilizar a energia livremente. Parte da conta vai para os feirantes. Valdivino, a gente vê aqui que o pessoal que está fazendo, reformando a praça, utilizando a energia desse padrão. Quem é que paga essa conta aqui? Essa conta quem paga é a associação. Então, assim, a gente tem uma vontade de terminar a obra. Inclusive, Aloares, outros equipamentos, uma vez que foi utilizado, eles ligou para uma semana. Mas aí, até agora, parece que não conseguiram eles instalar um próprio padrão da prefeitura. E aí, às vezes, eles utilizam. Mas não é só eles. Esse aí, a gente ainda tem um V, utilizando, conversa, mas tem outros que utilizam sem a gente V. O quê? E as outras pessoas utilizam para quê, por exemplo? Ah, faz solda elétrica. Tem alguns que utilizam até para jato, de lavar carro. Uma vez, nós chegou, pegou um rapaz utilizando, nós tirou ele daqui. Então, assim, tem N situações aqui dentro, mas que utiliza, utiliza. Até no dia de feira, se a gente não ficar esperto, alguém faz uma ligaçãozinha. A suspeita é de que muitos feirantes estariam furtando a energia consumida, puxada diretamente dos postes. Não conseguimos falar com os dois feirantes que estariam cobrando para fornecer energia aos colegas. Eles seriam donos de vários padrões e ligações feitas na praça. Valdivino mostra ofício datado de agosto de 2021, ainda na época da Enel, em que foi pedido um padrão trifásico, mas a solicitação não foi atendida. Além dos feirantes da feira hippie, que estariam utilizando a energia elétrica de forma irregular nos finais de semana, tem ainda os feirantes da chamada feira da madrugada, que funciona durante a semana na chamada quadra R, em frente à grade da rodoviária. A polêmica sobre quem paga a conta de energia usada pelos feirantes da feira hippie e feira da madrugada pode terminar com o fim da reforma da Praça do Trabalhador. É que os padrões e ligações clandestinas devem ser substituídos por 12 caixas de distribuição, como essas, que vão abastecer as bancas. Até que a reforma seja concluída, o presidente da associação sugere a cobrança pela média de consumo, como ocorre em outros segmentos. Só que os problemas da feira hippie vão além da energia. Com o início da reforma da praça, muitas bancas mudaram de lugar. As bancas pertencem aos feirantes, só que os montadores é que definem onde cada banca vai ser instalada. O montador gostou de você, ah, não, eu monto o ponto para você aqui, eu tenho um espaço vago. Se aí você fala assim, ah, eu tenho preferência do montador. Montador, ah, me presta bom serviço, não, ele não pode montar ali, porque ali é a área do outro montador. Então, na verdade, assim, os montadores é quem define onde você vai ficar? Sim, os montadores que definem onde que eu posso ficar. Não tem fiscalização de poder público? Nem poder público, nem da atual associação. Para ficar nessa área de elite, a decisão é do montador? É do montador, é ele que define. E é aquela coisa também, o quanto você paga para estar lá. Muitos feirantes questionam como foi feita a escolha de quem ficou na rua 44 e quem ocupa a chamada quadra R. Essas duas áreas são cobiçadas. Quem está nesses espaços consegue vender mais e fazer parte da elite da feira hippie. São as quadras de privilégio, que são pessoas que já conseguiram ter um status dentro da feira, já vieram de muitos anos, que já hergaram isso de suas famílias e não querem mais, mas também não abrem mão dos seus pontos, porque investiram um determinado valor em cada segmento que tem ali. Essas pessoas geralmente trabalham em outro ramo ou até mesmo trabalham sim, em um ponto dentro da feira. Mas eles têm mais de dois, três, quatro, até seis a oito pontos ali alugados. Depende também de cada quadra, depende também do seu valor de aluguel. Quem trabalha na feira hippie há muito tempo denuncia que por falta de controle e organização por parte do poder público surgiu um mercado paralelo na feira. Muitos donos de bancas, apesar de terem a permissão, não trabalham na feira hippie faz muito tempo e estariam ganhando dinheiro vendendo ou alugando os pontos. Os feirantes cobram intervenção da prefeitura para que os mais antigos não sejam prejudicados. Hoje requer sim uma intervenção do poder público e eu, assim, só o poder público eu creio que não vai conseguir fazer sozinho. Então eu precisaria, assim, de uma entidade competente para que faça essa intervenção junto com a prefeitura para organizar, colocar o feirante no lugar certo, documentar quem não tem documento, tirar esse pessoal que não trabalha, que está com documento na prefeitura, porém aluga os pontos. Porque se você está alugando, significa que você não precisa trabalhar no lugar. Tem pessoas que nem estão mais trabalhando na feira, mas que continuam sendo donos de pontos. Tem pessoas que nem em Goiânia estão há muitos anos e então continuam alugando pontos. Essa semana, representantes da Equatorial, empresa que assumiu a distribuição de energia elétrica em Goiás, estiveram na sede da Associação dos Feirantes para discutir uma saída para investigar e conter o uso de energia de forma irregular na Praça do Trabalhador.